É o safadão do bigodim, da buceta pro Daniel Sin Aí tu deu pros irmãozinho, da boca de fumo, engravidou E brigou com a mamãe porque não apareceu o pai Mas a vovó cuidou, a vovó cuidou Aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu Toma a barra Aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu Toma a barra com ela, hein, pra tocar de fumo, engravidou Engravidou, engravidou e brigou com a mamãe porque não apareceu o pai Mas a vovó cuidou, a vovó cuidou Aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu E vem jogar Aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu Aí tu deu, aí tu deu, aí tu deu Tá no meu barra, engravidou, engravidou, engravidou Desce, 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 desce a vovó aí tu deu vai enrolar pra olhar pra trás toma vibes aí tu deu aí tu deu toma, toma, toma num판inho pra tocar de fumo engravidou engravidou echeram com a mamãe porque ela pastou mas a vovó cuidou aí tu deu aí tu deu Você tá no sucesso E vem jogar desce Vou te dar no meu barrado Desce Engravidoso Engravidoso Desce Você tá no céu Bar dano pra desce Desce E virou, palco, palco, palco